Foram sete gols em cima dos vietnamitas. Durante pré-temporada pelo continente asiático, o Arsenal fez o dever de casa, vencendo por 7 a 1 a seleção do Vietnã, esta quarta-feira em Hanoi. Mesmo perdendo para o time inglês, a torcida fez uma grande festa no único gol marcado pela equipe do Vietnã. É muito difícil avaliar em apenas um jogo, mas acredito que eles têm boa técnica, boa mobilidade. A defesa sofreu com o nosso ataque, mas no geral gostei da qualidade. Foi muito bom ver o entusiasmo e a felicidade quando marcaram um gol. Foi uma das poucas vezes em minha vida em que curti o gol de um adversário. Foi um grande momento no estádio. O Arsenal tem pela frente uma série de jogos no Japão até o final deste mês. Em agosto, a equipe inglesa volta à Europa para disputar a Emirates Cup.